O que foi, Miguel? O que você tá sentindo? Isso aí deu um mal-estar, agora uma tontura. Peraí, Miguel, você tá suando, eu vou ligar pro médico. Não, não precisa ligar pro médico, a gente já vai passar isso aqui. Claro, vou ligar sim, sua cara não tá nada boa. Hoje, pré-infarto, que diabo é isso? Meu pai tá mal assim? Meu coração tá falhando, é isso? Uma alhação.